O participante número 2 é o Tiago Guilherme de Raito, de Death Note. Já faz um tempo que eu entendi esse velho caderno chamado Death Note. Eu descobri que esse caderno tem o poder de matar as pessoas, assim que você escrever o nome delas. Escrevendo só o nome, a pessoa morre de ataque cardíaco. E também, se você escrever aqui, se você quiser que a pessoa morre de outro jeito, ela pode morrer. Por exemplo, sendo atropelado por homens. Esse caderno aqui tem sido gradeado há muito tempo. E graças ao meu amigo Ryuko, ele está me ajudando bastante. Inclusive, ele escreveu aqui, Death Note, o nome de uma pessoa. E eles não quis me contar. Mas agora eu determinei aqui. Graças a esse caderno aqui, eu vou me tornar um Deus. E agora eu mostrarei com prazer o nome da pessoa. E essa pessoa irá morrer agora mesmo. O que? É sagão! Ele escreveu meu nome aqui no Death Note! Traidor! Ah! O que está acontecendo? Ah! Eu estou sentindo um dor no coração! Eu estou morrendo! Ah! 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 Obrigado.